E esse é um Premier no Shop Tour Dollar Days, uma loja muito interessante, onde você é livre para comprar o quanto quiser. Porque os preços aqui são muito baixos, tem muita variedade. Você pode escolher produtos de R$1, R$2, R$3, R$5, no máximo você vai gastar num produto R$10. Agora tem muita coisa interessante, eles estão com uma lista de 40 produtos em promoção e muitos produtos diferenciados de várias seções. Aqui eles tem uma parte que vai cuidar da sua beleza, uma parte que vai te dar auxílio na cozinha. Eles tem enfeitinhos para festa, brinquedo para a criançada, produtos interessantes, inclusive para você presentear o pai. Filho é sempre meio duro, né? Fala assim, mas eu não tenho dinheiro, paizão, não comprei. Aqui você não vai ter como falar para o seu pai isso, porque dá para comprar um presente baratinho, né, Marci? A gente inclusive separou alguns exemplos, tá? Eles tem nove endereços, com certeza vai ter um pertinho da sua casa, que você vai comprar muito barato. Quer ver uma coisa que é legal para pai? Pai, atualmente, é moderninho e gosta de CD. Um porta-CD como esse daqui tá saindo quanto, Marci? Tá saindo R$5. R$5, tá? Tem capacidade para 12 CDs, não é isso? Muito legal. E tem outros modelos também, inclusive, para fitas cassetes, tá? Esse aqui é um canivete que também o pai gosta muito, tá saindo quanto? Sai R$3. R$3, legal. Aí você fala assim, mas eu não vou comprar nada para mim? Que tal você levar esse produto aqui? Olha que máximo. Um monte de crayon, não é? É um sojinho completo. Esse aqui é o? Esse daí tem um apontador para crayon, que é totalmente diferente. Ah, que legal, apontador. Ele dá uma por R$3, agora com a promoção do Shopping Tour, tá caindo para R$2. Esse é um dos que está em promoção, então? Isso mesmo. Agora você paga R$2, custava R$3, viu? E tem mais uma série de produtos que a gente separou aqui, pantufinhas, esponjas, produtos de higiene pessoal, o álbum de foto eu volto já, dando alguns exemplos para vocês. De segunda a sábado, de 10h da manhã até as 10h da noite, são as lojas de shopping. E tem, por exemplo, no Shopping Butantana, no Morumbi, no Shopping Penha, tem outros vários endereços para qualquer informação, 709-2000, 709-2000. É só ligar e perguntar. Eu moro aqui na Vila Mariana, qual é o shopping mais perto, qual é a loja mais perto? Então eles vão te informar. Não é isso, Monsi? Isso mesmo. Dólar 10, uma ideia que já deu e vai dar muito certo. A gente volta já.